Agora, nós não queremos um vice para ajudar a ganhar a eleição. Nós queremos ter um vice que ajude a gente a governar. Então, a gente pode cravar que 99%, diz Bolsonaro, 99% de chance de ser o Braga Neto o vice na chapa. 90%, Braga Neto. Pronto. 90? Não vai para 99? 90% o Braga Neto. Está fechado aí. O Braga Neto, qual a experiência dele? É um jornal de exército. Serviu, parece, com 47 anos. Participou da intervenção no Rio de Janeiro. Foi uma função complicadíssima num estado bastante complexo. E a Rio de Janeiro se saiu muito bem na intervenção. Conosco aqui ficou um ano na Casa Civil. Uma tremenda experiência de agilização. Depois ficou um ano na frente do Ministério da Defesa. E daí foi afastado, porque para poder disputar alguma coisa, seja o que for, ele não poderia continuar sendo ministro. Atualmente, é assessor nosso aqui no Brasil. Ele pode ser, eu acho que há três meses, dois meses, tem que se descompensar totalmente caso venha disputar eleições de verdade.